Temos aqui uma equação que envolve expressões com radicais. E, neste caso, até já temos o radical isolado num dos membros da equação. Para avançarmos nesta resolução, a primeira coisa que daria a isto um aspecto mais simpático seria livrarmos desta raiz, o que podemos fazer elevando a 2 ambos os membros da equação e ficamos com 2x menos 1, tudo ao quadrado, igual à raiz quadrada de 8 menos x, também ao quadrado. Agora, podem sentir-se tentados em pensar, ok, aplicamos a mesma operação aos dois membros da equação inicial, por isso temos uma equação equivalente. No entanto, é preciso ter algum cuidado. Na realidade, estas duas equações não são equivalentes. Quando elevamos uma expressão ao quadrado, estamos, de certa forma, a perder informação. Reparem que se tivéssemos com uma equação original 2x menos 1, igual a menos a raiz quadrada de 8 menos x, elevar os membros desta equação ao quadrado, resultaria também nesta equação que temos aqui. Mesmo tendo aqui o simétrico deste membro, elevá-lo ao quadrado, resulta no mesmo. Então, não podemos dizer que estas duas equações são equivalentes. No entanto, as soluções desta equação também vão ser soluções desta equação. E as soluções desta equação também vão ser soluções desta equação. Mas o contrário não é necessariamente verdade. Pode acontecer que soluções desta equação não sejam soluções desta equação. Isto significa que, quando resolvermos esta equação, vamos ter de testar cada uma das soluções obtidas para ver se são ou não soluções da equação inicial. Em termos de escrita, aqui, em vez de um sinal de equivalência, escrevemos apenas um sinal de implicação. Vamos, então, continuar a resolver esta equação. E daqui para a frente, já é correto usarmos o sinal de equivalência. Ora, 2x menos 1 ao quadrado vai ser 4x ao quadrado menos 4x mais 1. E isto vai ser igual à raiz quadrada de 8 menos x ao quadrado, ou seja, 8 menos x. Agora, vamos arrumar todos os termos não nulos no mesmo membro da equação. O mais frequente é passar tudo para o primeiro membro da equação, mas também poderíamos passar para o segundo membro. Vamos, então, anular os termos que estão no segundo membro, adicionando os seus simétricos. Vamos subtrair 8 e adicionar x. E para mantermos a igualdade, vamos também subtrair 8 e adicionar x ao primeiro membro. E com o que é que vamos ficar? Vamos ficar com 4x ao quadrado menos 4x mais x, que é menos 3x, e 1 menos 8, que é menos 7. No segundo membro, anulamos o que lá tínhamos e ficamos com 0. Agora, temos uma equação de segundo grau, escrita na forma canónica, e uma estratégia possível para avançar é aplicar a fórmula resolvente para equações de segundo grau. Isto vai ser equivalente a x igual a menos b, e aqui o b é menos 3, portanto, vamos ficar com x igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes o a, aqui o a é 4, menos 4 vezes 4, vezes o c, que nesta equação é menos 7, vezes menos 7. Tudo isto vai dividir por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 4. E isto vai ser equivalente a x igual a 3, mais ou menos, a raiz quadrada de, 4 vezes 4 são 16, vezes 7 são 112, creio eu, é melhor escrever para termos a certeza, 16 vezes 7, ora, 6 vezes 7 são 42, e vão 4, 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Ok, 112, aqui vamos ter 112, e com este menos, isto vai ser 9, mais 112, ou seja, 121. E no denominador, vamos ter 8. Agora, isto acontecerá quando x for igual a 3 mais 11 sobre 8, ou quando x for igual a 3 menos 11 sobre 8, o que é o mesmo que dizer que x tem que ser igual a 3 mais 11 são 14, 14 sobre 8, ou x tem que ser igual a 3 menos 11 são menos 8, portanto, menos 8 sobre 8, ficamos com menos 1. E resolvemos a equação. Resolvemos esta equação. Agora, temos de ver se alguma destas soluções é também solução da equação inicial. Vamos então fazer isso. Vamos começar por testar 14 oitavos. Bem, para já podemos simplificar esta fração. Isto é o mesmo que 7 quartos. Se substituirmos x por este valor na equação inicial, como quantificamos? Vamos ter 2 vezes 7 quartos, menos 1, igual à raiz quadrada de 8 menos 7 quartos. Agora, temos 2 vezes 7 quartos é 7 meios, e depois temos menos 1, que podemos escrever como menos 2 meios, o que será igual à raiz quadrada de 32 quartos, menos 7 quartos. Simplificando, vamos ter 7 meios menos 2 meios, que é 5 meios. E no segundo membro, vamos ter a raiz quadrada de 32 menos 7, são 25. Queremos a raiz quadrada de 25 quartos, ou seja, 5 meios. Temos aqui uma proposição verdadeira. Isto é verdadeiro. Portanto, 14 oitavos, ou 7 quartos, se preferirem, é a solução da equação escrita amarelo. E menos 1? Será também solução da equação inicial? Vamos ver. 2 vezes menos 1 menos 1 é igual à raiz quadrada de 8 menos menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, e depois temos menos 1, igual à raiz quadrada de 8 menos menos 1 é 8 mais 1, que é 9. Agora, vamos ter menos 2 menos 1, que é menos 3, e a raiz quadrada de 9 é 3. menos 3 não é igual a 3. Portanto, esta proposição é falsa. Isto é falso. Logo, menos 1 não é uma solução da equação inicial. Será que é a solução da equação que tínhamos aqui a rosa? Vamos ver. 2 vezes menos 1 menos 1 é igual a menos a raiz quadrada de 8 menos menos 1. Simplificando, já vimos que este primeiro membro é igual a menos 3. E no segundo membro vamos ter menos a raiz quadrada de 8 menos menos 1, que já vimos que é 3. E agora sim, esta é uma proposição verdadeira. Isto é verdadeiro. Por isso, o menos 1 não era a solução da equação amarelo, mas é a solução da equação rosa. Vimos então que ao calcular o quadrado dos dois membros de uma equação, o conjunto de solução da equação inicial vai estar contido no conjunto de solução da equação obtida. Mas os dois conjuntos não têm de ser iguais. Vimos neste exemplo que a nova equação tinha duas soluções, mas só uma delas era a solução da equação inicial.